Paz de Deus, abençoada, tudo bem? Olha eu aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês, ah, peraí, antes de começar o vídeo, peço que vocês se inscrevam, deixem um comentário, compartilhem e bora lá, né? Tô pronto já pra ir pra academia, eu faltei dois dias da academia, hoje eu vou ir, hoje eu vou mostrar pra vocês onde quer, tá bom? Bora lá, vamos lá fazer. Hoje eu vou mostrar pra vocês os nossos pés de tomate, os tomateiros. Tomateiros. Olha como tá bonito, choveu, eu já tava com a intenção de vir molhar, né? Mas choveu. Olha que linda que tá. Olha o tempo tá nubrado, caiu uns chuviscos. Esse tomate, aonde eu compro, meu fornecedor falou que é tomate cereja, eu acho que não. Ele tá muito grande com a seca. Mas, vamos ver. Ó, nasceu uma mostarda aqui. Acho que é aqui, ó, estomateiro, olha. Tá vendo? Como cresceu? E é no isopordo, ó. Então, dá super certo. Daqui a pouco eu vou colocar as estacas, né? Pra segurar. E, ó, perfeito, né? Tem mais um aqui. Deixa eu ver onde que tá. Ai! Aqui não dá pra mim ir. Mas, ó, tem um no outro lado, na terra vermelha, que ele daí não desenvolveu muito bem. Vamos lá ver. Porque pra você usar a terra vermelha, essa terra assim, tipo, terra de aterro, você tem que provar a dúvida. Eu acho que o meu esposo não foi, né? Então, ó. Aqui já deu, ó. Esse isopor aqui é do bem bem. Ó, outro tomateiro. Tá junto com o espinafre. Olha como tá lindo esse espinafre. Ó, mais um. Agora é época de tomate, pepino, tudo que é leguminoso, assim. Melancia, o melão. É tudo a época agora deles. Então, pode plantar à vontade. Tá? Ó que lindo que tá. Logo já vai começar a sair as flores. Ó. E esse daqui, ó. Meu esposo plantou aqui no chão. Ó lá, ele não tá desenvolvendo bem porque tá na terra vermelha. Mas ele vai também pro frente. Tá indo mais, tá indo mais devagar. Tá? Ó. Vou mostrar aqui o pé de mamão. Tá quase bom esse. Já vou cobrir. Amanhã ou depois já cubo, porque o nosso passarinho vai picar. Certeza. E aqui, ó. Ó como que tá essas couves. Tem uma cliente que ficou de vir buscar essas alfaces. Acho que hoje ela vende. Né? Ó, estão bonitas. Tá no ponto já de colher pra vender. Essa semana eu creio que já vende, né? Tem as chicórias lá também. Tá muito bonita. Olha, pessoal. Deixa eu mostrar de perto pra vocês verem. Eu sei que vocês gostam. Tá vendo? Olha esse alface. A qualidade desse alface. Eu mostrei vídeo aí, pessoal. Como plantar. Mas vou fazer outro pra vocês. Depois que saem esses. Olha que coisa mais linda. Olha esse. Olha o tamanho. Será que você acha no mercado desse tamanho? Não acha, né? Bem grandão. Bem vissoso. Esse aqui também, ó. A roxa. Você acha assim bonita no mercado? Não acha também. Tá cheio de praguinha que eu vou limpar. Ó. Olha esse praguinha, ó. Olha. Tem que tomar conta. Se não tirar com a raiz, amanhã ela já nasce de novo. Ó, chicórias. Olha o tamanho. Hoje eu vou levar uma pra mim. Bem bonita, viu? Aqui, ó. Olha que praga. Tudo é praga pra tirar. Aqui as rúculas. Junto com a salsa. Tá indo bem, tudo bem. Aqui a cenoura. Tá indo devagarzinho. Aqui elas vão deixar elas aí mesmo. Ó. Que espaço gostoso, né? Deixa por aqui. Vou ver se tem frangueias ali pra nós. Ó. Tem mais. E as pragas querem tomar conta. Ó. Hoje eu não vou tirar. Amanhã faço vídeo tirando. Eu tenho tanto conteúdo pra fazer. Às vezes não dá tempo. Eu tenho várias ideias. Tem gente que não tem ideias, né? Pra conteúdo. Eu tenho várias. Mas. É tanta coisa que não dá tempo. A santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu não lembro se eu falei a santa paz de Deus. Tô falando de novo, tá? Ó. Nossas abobras. Olha que linda. Tá bem bonitona. Deixa eu mostrar daqui, ó. Pra vocês verem. Como tá lindo esse canteiro. Maravilhoso, meu. Hoje eu vou comer uma xicória. Ó. Olha o tamanho da folha da cor. Tá lindo, né? Fica muito bonito. Olha esse abo grande. Olha. Como ficou bonito. Tá cheio de matinho ali, ó. Tá cobrindo a corvo. Tá cobrindo tudo ali. Mas hoje, essa semana eu limpo. Tem que tirar, né? Não pode deixar assim. Ó. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aqui no canal. Ó que bonito que tá. É a benção de Deus, né? E vou ficando por aqui. Amanhã eu volto. Pra mais um vídeo aqui no canal. E... É isso aí. Eu tô achando que o gato tá entrando aqui dentro. Vocês acreditam? Eu perco o cliente aqui do bairro. Eu perco, né? Ele tá entrando aqui, tá fazendo. Ele sabe pelo muro que o meu esposo fechou a cerca, mas ele tá subindo pelo muro. Ainda bem que ele não tá vendo que ele tá me sentindo. Eu tô sentindo o cheiro de gato aqui dentro. Não sei aonde que ele tá ficando. Mas é isso aí. Vamos dar um jeito. A galinha a gente deu um jeito. Quem não sabe tinha uma galinha aqui que ficava tudo menos pranto. Aí, graças a Deus, ela sumiu. Agora o gato também. Vai ser a mesma coisa. Os abençoes. Até a próxima. Essa lindeza aqui, ó. Tchau, 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 tchau.